Fala Jurássicos, bem vindos a mais um gameplay do Super Mario World para Super Nintendo Bom, vamos continuar nessa fase, essa fase lembrando tem duas saídas E essa fase aqui pessoal, eu vou passar ela voando, eu não vou perder tempo aqui Para voar, não tem segredo, corre, aperta o botão de pular e de correr, fica pressionando os dois, não solta os dois E... não acredito nisso Morri, 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 estou pequenininho Que coisa Bom, vou continuar agora fazendo a fase Veio que feio no vídeo, hein Fazendo a fase normalzinha Como se eu não tivesse penicão, por exemplo, estou com peninha, não estou com nada, né Fazendo a fase normalzinha, do jeito mais difícil Já que eu não fui inteligente o bastante para passar com a peninha Aqui eu vou esperar um pouquinho, eu quero pegar o que tem ali embaixo Bom, então vem, pula aqui, pula aqui Sempre fique de olho nesses camaradinhas aí, nesses cupas Que é o nome dessas tartaruguinhas Porque elas são cabreiras, gente Elas enganam a gente Quando a gente menos espera, elas olham para trás e acabou Eu acho que dá para entrar nesse caninho aqui, calma aí Aê, deu para entrar Esse caninho aqui tem tipo um bônus Vou ficar aqui na pontinha Eu pego esse monte de moedinha Ficar na outra pontinha Eu pego outro monte E ficar no meio, eu acho que eu não pego muita coisa Beleza Vamos descer aqui Já deu Eu podia perder tempo pegando tudo ali Mas como eu não estou com muita vontade E nós já temos 99 vidas Então não vai adiantar nós ficar pegando moedinha também Pula aqui Aqui é um detalhezinho, pessoal Se abaixem Porque senão aquele bonequinho mata a gente, tá Pula aqui Aqui eu vou querer essa peninha Com certeza Quero a peninha, quero a peninha Devagarinho Esse culpa aqui vai tentar nos atrapalhar E nós já vamos pular aqui direto Bom Podemos passar por duas ocasiões Passar por baixo ou passar por cima Aqui a melhor escolha Como nós estamos sem o nosso amiguinho Yoshi Era passar Eu vou tentar passar Eu acho que dá Eu acho que é ali já Vou passar por baixo E no próximo vídeo eu passo por cima Deixa eu ver Aqui E agora é só descer Ou eu tenho que vir voando Não Aqui já deu Já deu pra fazer um pulão Já e cair aqui Três vidas Ia ser muito bem-vindo Se eu não tivesse muitas vidas Vou tentar pegar 50 Igual aquela vez Ui! Quarenta Quase Quarenta Tá bom Já começamos Fizemos duas fases Já estamos com 46 Beleza Passamos então do jeito mais Difícil Eu tentei passar voando Mas não deu muito certo Lá vamos nós de novo Agora eu vou passar voando Para ficar bonito no vídeo Para ver o que eu consigo fazer Aqui o esquema que eu falei para vocês Segura o botão de correr e pular E vai apertando para o lado Ele vai voando Tá gente? Vamos pulando Beleza? Aqui cai devagarinho Eu não vou entrar mais naquele caninho Que vocês já sabem O que tem ali dentro Vou carregar essa casquinha aqui Aqui é o meio da fase O que eu ganho aqui? Ó a peninha Peninha é muito bem-vinda Vou pegar esse meio da fase Porque Né? Para evitar o problema Que já aconteceram os probleminhas Pega aí para vocês Não vou ficar carregando aquela casquinha Casquinha com peninha Tem uma grande diferença Oi? Esse carrapatinho é chato Pula por baixo Aqui quando nós estamos com peninha Não precisamos Esperar muita coisa Pula aqui Pula aqui Aqui eu acho que tem uma peninha Né pessoal? Não vou pegar Se abaixa Aqui tem uma peninha Não vou pegar Vou passar direto Aqui Não tem vida Beleza? Eu vou passar agora por cima Que é o que eu não passei Que é o jeito mais fácil no caso Né? Então vamos passar por cima Vamos ver se a gente consegue pegar Quarenta de novo Não Agora não vai dar Ah lá Subiu Opa Ah Vinte e sete Não deu certo Mas tá bom Já passamos Da metade Já estamos com Seisententa e três Cara bom de conta Né? Seisententa e três Muito bem Essa parte aqui Ele vai e volta Que legal, né? Agora Castelo Castelo falso Esse castelo falso Aqui Eu não me lembro Muito bem Esse castelinho É chato Bom Esse castelinho Aqui com peninha Ele não é tão chato assim Porque dá pra matar Os bonequinhos Tem esses lápis Aqui que também Ficam se abaixando Levantando Aqui Aqui dá pra gente Planando Que é vantagem Tem esse carinha Atacando foguinho Também Que não é muito legal Eu peguei a peninha Mas não precisava Da peninha Vou tentar passar correndo Opa 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 Deu problema Vamos esperar aqui Devagarinho Sem pressa O importante É a gente Passar Pulou Opa Opa Pulou Beleza O bom De liberar Todos esses quadradinhos Aqui coloridinhos É que agora A gente tem Essa vantagem Fui fazer com pressa Me ferrei A gente tem Essa vantagem Que vai ter Todos Todos não Alguns Dessas Dessas rochinhas Que caem aqui Não Vão estar presas Na verdade Então Pra gente Vai ser mais fácil Porque nós liberamos Todos os quadradinhos Deixa cair Não tem pressa Deixa cair também Se abaixa Que aqui Ele só pega Quem tá Oi Não Fiz problema Opa Vai Vai Piquininho Aqui no meio Aqui Tchau Acontece Opa Aqui Ó Como eu falei pra vocês Como nós liberamos Os quadradinhos Esses carinhas Não Vai Cair Esses carinhas Vão estar Ai 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 Morri Bom Quando eu chegar aqui De novo Eu volto Bom pessoal Continuando Consegui chegar aqui Com Com A peninha Coisa muito boa Aqui eu vou Devagarinho Pra deixar aqueles carinhas Andar Aqui você chama a atenção Da roxinha E quando ela cair A gente vai O esquema é basicamente esse Aqui tem que ser um pouquinho Mais ligeiro Oi Deu problema Ih Vou perder a peninha Não quer perder a peninha Não posso perder a peninha Não Peninha não Pronto Peguei a peninha Ah Vou dar uma garantia Ó Aqui o quadradinho Que nós liberamos Tranca aquele cara Tranca esse outro Só que tem esse quadradinho Aqui que fica atrapalhando a gente Opa Opa Pula aqui Pega outra peninha Que é a nossa garantia E Entra aqui Lembrando que Enquanto não bater neles Não vai cair o chão Então eu tô tranquilo Pula Mais um Aí começa a cair o chão Ó Deu problema Cadê o camaradinha Aqui Opa Ainda bem que ele é vesgo Tá gente É só você ficar parado Que ele não acerta vocês Ele ataca Pensando que a gente tá num lugar A gente já tá em outro Pulou Beleza Matou Tranquilinho Matamos Este castelo Derrubamos na verdade Né Vamos deixar Passar Eu não gosto De enfrentar Estes castelos Que na verdade Eles não dão nada Né gente Vamos clicar no save E nós continuamos No próximo vídeo Lembrando que Esse foi um vídeo Mais curtinho Mas nós continuamos No próximo vídeo Que essa fase Ela é meio grande Tá gente Então Até mais Jurássicos Valeu Tchau 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 E aí